Música Hoje o E-Tendência vai falar sobre sonho. Pois é, mais sonho possível. Vamos falar sobre empreendedorismo e como você pode realizar esse sonho. Sabia que não é difícil? Nós vamos te dar todos os caminhos para que tudo se realize da melhor forma para você. Vamos comigo nessa super aventura de empreendedorismo? Gente, na verdade quem está nos recebendo é a Patrícia Arruda hoje, que é executiva de contas aqui do Senac, esse lugar tão especial para mim. Patrícia, você que é especialista em empreendedorismo, é também psicóloga especialista em neurociência. Gente, faz de tudo um pouco, ou seja, está sempre empreendendo além de tudo, né Pati? É verdade. Primeiro eu agradeço o convite, Cora, e receber vocês aqui no Senac, um lugar tão especial, um ambiente educacional, para a gente falar de um assunto tão importante que é o empreendedorismo, então é em voga, né? Com certeza. As pessoas empreendendo e a gente vai discutir um pouquinho, dialogar sobre o que é esse empreender, né? O que é isso, por onde eu começo. Vai ser um assunto muito bacana. E uma coisa que eu já vou te perguntar de cara é, precisa ter perfil para empreender? Sim. Primeiro a gente tem que entender o que é esse empreendedorismo, né? O que eu vou fazer com essa palavra empreender? De repente parece uma coisa tão distante, né? Na verdade, trazendo para a prática, o empreender é transformar o sonho em realidade. E quais as ações que eu vou colocar nesse meio aí que me distancia, né? Eu estou num ponto, né? E eu quero chegar nesse sonho. Dentro dessa trajetória, existem várias ações que a gente pode dar o nome de empreendedorismo. E essas ações, elas implicam em prazos, em alguns comportamentos que levam a pessoa a fazer uma trajetória um pouco mais objetiva. Porque quando a gente traz para o sonho, quando você pensa num sonho, por exemplo, vamos dar um exemplo, já que a gente está num programa também que é tendência, né? Claro, é. A gente fala também muito de moda, um exemplo prático. Uma pessoa que quer abrir uma loja de roupas. É um sonho. Eu quero empreender, eu quero abrir uma loja de roupas. Quando eu penso no sonho, eu só penso naquilo que é expectativa, que é o meu desejo, aquilo que traz uma realidade, é primeiramente cômoda para mim. Eu vou lá, alugo um espaço, levo algumas roupas, já tenho alguns contatos, alguns clientes. Quando eu falo do perfil empreendedor, eu preciso ter clareza dessas ações. E o perfil empreendedor, o primeiro de tudo, Cora, é ter um mindset totalmente aberto para esses desafios. O que a gente pode falar do mindset? Nada mais do que o meu modelo mental. Para os desafios, para o novo, para o fazer acontecer, precisa estar pré-disposto a esse conhecimento, né? Diante dessa trajetória, se eu não tiver um mindset aberto para esse crescimento, né? Para essa mentalidade que vai se construindo ao longo do caminho, eu vou perdendo oportunidades. Porque os desafios implicam em eu ter também que assumir muita responsabilidade. Então, se eu não tenho um mindset de crescimento, eu tenho um mindset fixo. Então, no próximo, no primeiro obstáculo que eu tiver, eu não vou progredir. Eu vou parar. E aí eu desisto. Então, o primeiro perfil que o empreendedor precisa ter é esse mindset para o crescimento. É estar aberto. É saber ouvir as críticas e também tirar oportunidades daquela crítica. É entender que o sucesso do outro pode ser exemplo também para o seu sucesso. Então, uma série de ações que traz aí um comportamento, né? Que sobrepõe a técnica. Então, ele precisa realmente ter um perfil, um mindset aberto para essas oportunidades. Primeiro de tudo, é um modelo mental aberto para esse novo. Eu quero aprender e me jogo a isso. A gente tem visto muitas mulheres, né, Patrícia, empreendendo. O que você tem mais, assim, o que mais você ouve das mulheres? Quais as áreas que elas mais têm empreendido? E o porquê a mulher está muito presente aí no mercado de trabalho? É, o Brasil, ele está em sétimo lugar, né? Em mulheres empreendedoras. Isso é uma grande vitória, né? Nossa, demais. E a gente tem muito ainda a conquistar, né? Mas temos muitas conquistas para comemorar já. Eu vejo muitas mulheres querendo essa liberdade, né? Essa liberdade, essa autonomia de ter seu próprio negócio. Essa liberdade financeira. A pandemia, ela veio como um advento inesperado também para propiciar o aumento aí de mulheres no mercado, né? Empreendendo, fazendo o seu negócio funcionar. Tendo possibilidade também, desejo de que esse sonho se... Às vezes está bem gavetado esse sonho, né? De que esse sonho se realize. Patrícia, eu por mim, assim, ficaria horas aqui falando com você. Que delícia. Você é uma profissional que eu admiro muito, há muitos anos. Nós já trabalhamos juntas, viu? Foi um prazer sempre trabalhar com ela. Uma pessoa doce. Essa pessoa aqui que você está vendo. E muito forte. Sabe muito aquilo que quer. Fala muito e empodera outras mulheres. Patrícia, muito obrigada por receber a gente. E já, já vocês vão ver que eu tive uma feliz coincidência que encontrei uma pessoa que já trabalhou aqui também. E que agora está empreendendo. Gente, olha, mudamos os planos. Vocês vão ver que lindo que é o que esse artista faz. Patrícia, obrigada. Eu que agradeço. Me coloco à disposição também de ampliar um pouco mais esse assunto em uma próxima oportunidade. E quero agradecer você, Cora. E dizer pra você que você continua inspirando outras pessoas, outras mulheres fortes também. Você também, obrigada. Nós todas, né? Nós todas. Parabéns pelo nosso dia. Da Bogeyari, que está no Senac também. Eu acho que os dias, nós temos que comemorar a cada dia, né? Não só um dia por ano, mas principalmente valorizar realmente outras mulheres como protagonistas que inspiram. E que a gente tem que se fortalecer e se unir cada vez mais nessa inspiração mútua, né? Porque a gente só tem a ganhar. E o E-Tendência, eu acho que tem esse poder de trazer essas vozes, sejam femininas, masculinas, mas a gente tem uma voz forte, né? E que bacana poder trazer profissionais como você. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço. O único compromisso de quem tem um telejornalismo sério é com a informação precisa. A TV é um veículo ágil e o seu jornalismo deve ser moderno. Nosso compromisso é com a informação correta. Cada informação deve ser confirmada. Ouvir sempre os dois lados, frente e verso de uma informação. Não podemos complicar a vida do público. Em 1988, ou seja, há 33 anos, Silvio Santos escreveu os princípios do jornalismo no SBT. Era uma carta para guiar todos os jornalistas. Desde então, muita coisa mudou na vida das pessoas. O que não mudou foi a fidelidade a estes princípios. Nosso jornalismo deve ser para o público, tão indispensável quanto o alimento do dia a dia. SBT Interior, 30 anos. Jornalismo que evolui. Princípios que não mudam. Gente, sentada aqui com um dos meus melhores amigos. E que foi, durante muitos anos, meu colega de trabalho, o autor dessa obra aqui. Alain Monteiro. Gente, que delícia você aqui no E-Tendência. Olha, isso não é combinação, né? A gente não é um merchan. Mas é para falar da tua história. Como é bacana você, nós termos passado tantas e tantas vezes por aqui. E que maravilhoso te receber aqui. Quer dizer, nós nos encontrarmos aqui. Você com uma nova história. Você empreendendo. E mostrando para as pessoas que é possível, sim, a gente empreender com arte. Alain Monteiro. Obrigada por aceitar falar com a gente também aqui. E contar como está a tua história. Fala um pouquinho. É, na verdade, eu que agradeço. E foi realmente uma delícia de surpresa. A gente se encontrar aqui novamente, todo mundo junto. Na verdade, eu acho que empreender com arte é um desafio diário. Mas quando você se propõe a fazer o que você gosta e o que você sabe fazer, eu acho que se torna mais fácil do que você empreender com alguma coisa que você não conheça tanto. Então, essa é a vantagem, né? Na verdade, você cria um repertório e dos muitos anos de aula que eu dei, você vai criando esse repertório e vai desenvolvendo um gosto particular. Um gosto, acho que bem, assim, meu, bem particular. Muito único, né? E com algumas características que eu gosto. Então, é legal quando você se expressa com o que você gosta, com o que você tem de repertório, né? E hoje, para as pessoas que estão nos assistindo, Alain, como é que elas podem acessar os seus trabalhos, né? O que hoje você também oferece, como é que é? Tá numa página, tá no Instagram, conta pra gente. Fala tudo isso que a gente vai colocar tudo aqui bonitinho, já deve estar até aparecendo pra vocês verem aqui. E, né, tem muita coisa que você faz, me conta um pouquinho disso. É, na verdade, a arte, ela surgiu dando aula, eu dava aula... Quase 20 anos? Não, mais, 23 anos no Senac, dando aula de arte, desenho de moda, desenho de joias. E, paralelo a isso, eu já fazia algumas coisas. Então, exposições, eu fui convidado pra fazer uma exposição grande sobre mulheres. E era alguma coisa que eu tinha como paralelo. Que depois que eu saí do Senac, eu desenvolvi de forma que eu decidi que seria profissional. Que eu faria profissional. Então, eu faço ilustrações hoje digitais, tanto por encomenda ou não, pra exposições. E tô desenvolvendo uma linha, né? Então, eu tenho a linha de souvenir, que eu consigo trazer essas ilustrações pra um objeto de casa que as pessoas têm acesso mais fácil. Seja numa bag, seja numa sacola, seja numa cúpula de abajur, seja, assim, dessas formas que eu consiga fazer com que minha arte se expanda, mas é uma linha, né? Dentro do que eu tô fazendo. E aí, tirando as linhas, tem as artes personalizadas. Que a pessoa também pra gente entrar em contato com você, viu, gente? Nesse Instagram que tá aparecendo aqui. E já fazer a sua encomenda e ter um pouquinho do seu conhecimento, da sua arte pertinho, né? Ah, é uma delícia trabalhar com isso. Eu tenho vários, viu? Alain, obrigada, viu? Obrigada mesmo. E, gente, agora eu tenho uma novidade também. Ele já sabia, né? Claro, amigos sempre se conversam, mas eu vou contar pra vocês que eu vou empreender de uma outra forma. Vocês vão ver já, já. Bom, e agora eu prometi e tô cumprindo. Paninho de luxo, gente. Esse é o meu empreendimento, claro, né? Além do Cora Soares Consultoria, o paninho de luxo surgiu como uma ideia muito bacana. Há muitos anos, na verdade, lá em 2015, junto com a minha mãe. Minha mãe tinha uma página no Facebook que se chamava Paninho de Luxo e é perfeito pra mim. Onde ela divulgava produtos e obras de artistas autorais. E era um grande sonho dela também fazer parte. Ela viajou bastante, viu muitas coisas. E foi durante uma dessas viagens que ela fazia muito pra São Paulo. E também uma vez que ela foi pra fora do país, ela viu um mercado chamado Mercado de Pulgas. São onde algumas coisas eram comercializadas também de reuso. Então, isso chamou muito a atenção da minha mãe. E aí, em 2019, eu comecei mesmo, de fato, com o paninho de luxo. Já não tenho mais a presença física dela aqui, mas é ela que inspira toda essa aura. E o que é, de fato, o paninho de luxo? É um brechão online super bacana, super inovador. Eu acho que é a minha forma, enquanto profissional de moda, né? De contribuir pra essa economia circular. Eu acho que é um novo momento de moda. Onde, claro, a gente ainda tem as marcas. Existem marcas muito bacanas, né? Mas a minha forma nova de empreender, eu acho que faltava esse braço de sustentabilidade. Então, nesse momento, a gente tá começando aí o paninho de luxo. E eu quero contar com todo mundo, né? A gente também vai ter algumas apas aí, né? Algumas categorias dentro do portal, dentro do site. Que vão poder contar aí com as suas peças. Enfim, se você quiser mandar pra gente. Mas agora eu vou te mostrar como isso tudo tá funcionando. Bom, e na verdade, na prática, né? O funcionamento do paninho de luxo é... Eu comecei a selecionar algumas peças minhas, né? Em desuso. E eu sou muito a favor daquela matemática que durou seis meses no seu armário. Passa pra frente. Eu acho que é essa a pegada. Então, a gente toda, né? Toda semana vão ter peças novas. E, obviamente, não só no site, mas no Instagram. Então, toda peça que tiver no site também vai estar no Instagram. Que tá aparecendo aqui pra vocês. Sigam a gente aqui. E se você tiver interesse, acha que sua peça... Ó, são peças tanto adultas, né? Tanto femininas. Podem ser masculinas. Pode ser sapato. Pode ser roupa infantil. A gente vai ter várias categorias disso também. E, num segundo momento, também pensando numa outra ideia aí que já, já eu te conto. Mas, espera. Não vou te contar tudo agora, não. Vão ter também alguns produtores autorais que a gente já está em contato. Mas, calma que isso tudo é muito novidade. Segue a gente, então. Paninho de luxo. Brechó. Vocês vão ver aqui, ó. De novo aparecendo. E, por favor, ajudem a gente também. Se você tiver uma peça bacana, lembrando que a coradoria, ela é muito rigorosa com o estado, né? De conservação dessa peça. Você vai ver dentro do site que a gente tem uma categoria que vai dizer se a peça está muito legal, se ela está mais ou menos legal. Ou se ela está num estado que ainda dá pra usar, mas que ela não é super incrível mais, tá bom? Justamente pra ser leal e também com todos os outros brechós que trabalham dessa forma, né? Você já deve ter visto, se você tem costume de utilizar brechós, que alguns trazem algumas estrelinhas, né? Então, se a peça está muito em estado ótimo, de repente está até com etiqueta, o que é o caso do paninho. Tem muita peça com etiqueta ainda. Aí vocês vão ver também que isso conta bastante. Então, se você pensa em fazer uma doação, pense como você gostaria de comprar essa peça, tá bom? E agora tem o quadro delicioso. Depois da gente falar sobre empreendedorismo, tem dicas excelentes com quem? E, claro, Conexão Arlen Félix. Olá, o Conexão está de volta e desta vez com dicas culturais inspiradas no universo do empreendedorismo. E olha que gente empreendedora que não falta com histórias para nos inspirar. E algumas delas poderiam até virar filmes. E foi assim com Steve Jobs, essa grande figura do mundo tecnológico, que fez o seu smartphone um objeto de desejo de consumo de pessoas em todo o mundo. Em Jobs, o filme lançado em 2013, esse magnata do império tecnológico é vivido pelo ator Ashton Custer. Você achou que Steve Jobs só renderia um filme? Não, baby. Ele rendeu dois filmes. Em 2015, o diretor Danny Boyle lançou a sua cinebiografia sobre o magnata da Apple, que foi vivido pelo ator Michael Fassbender. Então, qual dos dois filmes é melhor, hein? Assiste lá e depois conta pra mim. E na nossa região também há histórias de empreendedores de sucesso. E uma delas virou o livro, esse daqui. Fazendo Certo Dá Certo. O legado de Daniel Freitas, o menino que iniciou seu grupo empresarial inspirado em uma galinha e uma espiga de milho. O que uma galinha, uma espiga de milho, tem a ver com a trajetória empreendedora de um empresário daqui de Rio Preto? Quer saber? Então, leia o livro e quem sabe você vai não se inspirar também pra montar seu próprio negócio. A próxima dica é um documentário que mergulha no universo criativo do design. Abstrato, a arte do design que você já pode assistir no streaming. Dividido em oito capítulos, ele mergulha no processo criativo de importantes designs do mundo. Revelando a influência que eles têm no nosso dia a dia. Eu tenho um carinho todo especial pela próxima dica que eu vou dar agora. O filme O Menino Que Descobriu o Vento. Essa sim é uma história inspiradora e que revela a importância do conhecimento pra gente poder empreender na vida. O menino africano mergulha nos livros de ciência para salvar o seu pequeno vilarejo da seca, criando um moinho a partir de uma bicicleta quebrada. Essa é uma história muito emocionante, por isso prepare o lencinho. O Conexão fica por aqui e eu espero que você se inspire com as dicas desse sábado. Tenha um ótimo final de semana. Até mais! Mamãe, vem cá! Levar alegria e notícias com muito amor Somos uma família com a força do interior Tão bom ter a sua companhia Tão bom ter a sua companhia Ligados na mesma sintonia Juntos eu e você Sempre aqui no SBT Juntos eu e você Na mesma sintonia Sempre aqui no SBT Juntos eu e você Na mesma sintonia Sempre aqui no SBT Gente, depois dessas dicas super bacanas do Arlen Félix, que eu tô doida pra assistir, eu já assisti um, depois vou assistir vários, tá? E eu conto com vocês também. Agora, a gente tá aqui no SEBRAE com o Guilherme Mendes, que é analista de negócios aqui e vai me contar sabe o que, como faz, gente, pra gente abrir uma empresa. Guilherme, obrigada por receber a gente aqui. Conta para as pessoas que estão assistindo a gente. É fácil? É difícil? O que eu tenho que fazer pra empreender? Na verdade, fácil não é. É desafiador, mas tem muitas oportunidades pra empreender e o que se vai ser fácil ou difícil vai depender muito do próprio empreendedor mesmo. Claro que nós temos algumas adversidades do mercado, mas quanto mais preparado esse empreendedor tiver, melhor ele vai conseguir lidar com essas crises, essas adversidades pra superar essas barreiras aí, desafios diários que é empreender no Brasil. Nossa, com certeza, né? Empreender aqui não tá fácil, mas agora a gente tá bem otimista, né? Acredito que as pessoas que estão nos assistindo estão mais otimistas, mas um passo a passo. O que é que eu tenho que fazer? Quero? Tenho uma ideia? Como é que eu faço? Quem eu procuro? O que é que eu tenho que fazer? Primeiro de tudo, é plano de negócio? É plano de ação? O que é que é isso? Conta para as pessoas. Perfeito. Todo potencial empreendedor pode nos procurar, o Sebrae, tá sempre preparado pra atender essas pessoas que querem empreender, empresários que já estão empreendendo e gostariam de melhorar o seu negócio. O primeiro passo que a gente sempre orienta é a criação do plano de negócio, né? O plano de negócio é uma ferramenta que vai fazer com que esse empreendedor, ele veja de fato o que vai acontecer nesse negócio, como é que vai ser e não existe uma fórmula de sucesso, mas o plano de negócio é uma ferramenta pra otimizar esses resultados e reduzir os riscos, né? Então, primeiro passo do plano de negócio, análise de mercado. Então, nessa etapa é onde o empreendedor vai pesquisar concorrentes, clientes, fornecedores e entender qual que é a real necessidade desse mercado, onde essas pessoas estão, o que que elas compram, por que elas consomem tal produto ou serviço. Feito a análise de mercado, a gente vai pro plano de marketing, que é onde o empreendedor vai analisar a questão de precificação, então preço, a gente fala praça, que é a questão de canais de distribuição, área de atuação do negócio, promoção, onde ele vai divulgar, como ele vai promover os produtos e serviços. E aí, com isso, a gente também vai para, tendo essas informações, todo esse planejamento em relação à parte de mercado, de marketing, a gente vai pro plano operacional, que é a parte de operação desse negócio. Então, é onde o empreendedor, ele vai verificar a questão de ponto, layout, questão de quantidade de funcionários que ele vai precisar para entregar esses produtos e serviços, a questão de capacidade produtiva, o quanto ele vai conseguir, de fato, entregar, produzir. Feito, então, a análise de mercado, o plano de marketing, o plano operacional. Exato. Aí, agora a gente vai para o plano financeiro, que é onde a gente fala que é o principal, é, principal questão aí, que é onde a gente vai ver a questão dos indicadores de viabilidade do negócio, a questão de estimativas de investimento inicial, o preço, estimativa de faturamento também, pra, pra esse negócio, e aí a gente fala também que é onde a gente vai, de fato, ver aí se esse negócio é viável ou não. A gente faz todo esse planejamento e chega no plano financeiro e, muitas vezes, as pessoas vêm até o Sebrae e perguntam qual que é o negócio que dá certo, o que que tá bem, mas a gente sempre orienta isso. É o seu plano de negócio que vai dizer se essa sua ideia, ela tem, realmente, chance de ter sucesso e é viável. É com o plano de negócio que o empreendedor vai saber se essa ideia é viável, se essa empresa e se esse, de fato, é um bom negócio. E vamos supor, Guilherme, se eu quiser fazer um curso, eu sou completamente leiga, né? Vamos supor que quem tá ali assistindo nesse momento, ou que teve uma ideia e tal, que investe depois, o programa, o que é que eu preciso fazer? Eu tenho algum curso específico pra isso? Tem alguma, aqui o Sebrae oferece alguma coisa nesse sentido? Sim, nós temos diversas soluções que são pras pessoas que querem começar um negócio, querem empreender e não sabem por onde começar. Então, nós temos um que ele chama Descomplique Empreendedorismo em Primeiros Passos, que é um curso de 5 dias, que a gente tem a opção de, o empreendedor tem a opção de fazer ele presencial no Sebrae, online, ao vivo, EAD e também até mesmo pelo WhatsApp. Então, é tudo pra facilitar a vida desse empreendedor, né, Guilherme? Exatamente. E tem um custo muito alto? Como é que eu faço? Não, é tudo de graça. Jura? Gente, de graça. Quer dizer, tem que vir fazer. Como é que funciona, então? Então, esse é um curso que ele tá disponível nas opções presencial no Sebrae, online, ao vivo, online do EAD, que essa pessoa, ela entra no portal do Sebrae e faz de acordo com os horários, o tempo dela e até mesmo pelo WhatsApp, que pra facilitar mesmo... Então, quer dizer, tudo gratuito e ainda posso ter acesso muito fácil, né? Hoje é tudo pra facilitar a vida realmente dessa pessoa que quer empreender. E me conta uma curiosidade. As pessoas, eu mesma já ouvi várias perguntas assim, como é que eu faço pra abrir uma ME? O que é uma ME? O que é MEI? O que é EPP? O que é limitada? Pra onde eu chego? Como é que eu faço? Ou faz parte de tudo isso? Essas siglas tão comuns no nosso dia a dia, mas que nem todo mundo sabe o que elas significam, né? Exatamente. Aí existe essa divisão de porte, tipo de empresa, então vamos lá. A gente fala que o primeiro estágio, o primeiro passo aí da formalização do negócio é através do MEI, que é o microempreendedor individual, que é um modelo de empresa, ele é muito mais simplificado e tem a questão do faturamento. Então é um faturamento de até 81 mil por mês e o microempreendedor individual é aquela pessoa que está começando, que ela ainda está realmente iniciando o negócio, ela pode ter um funcionário, mas tem todos os benefícios aí da formalização, o imposto é muito mais simplificado, é muito mais tranquilo. Depois, quando ele passa desses 81 mil de faturamento, ele já desenquadra pra microempresa e aí é o faturamento de acima de 81 mil reais no ano até 360 mil reais por mês. Aí já pode ter mais colaboradores, mais funcionários, só que aí também já exige a questão de um contador. O que é o EPP? O EPP é a empresa de pequeno porte, então é o próximo estágio. Então o próximo estágio é o MEI, ME e EPP, que é a empresa de pequeno porte. Essas empresas, elas faturam acima de 360 mil até 4,8 milhões por ano. Uau! Então vai de 360 mil até quase 5 milhões aí de faturamento. Acima disso já é média e grande empresa, mas no Sebrae nós atendemos até a EPP. Então MEI, ME, EPP e pessoas físicas que querem empreender. Fantástico! Olha, pra você que está com vontade, não perca tempo, viu? Que abre muito facinho, vai aparecer aqui pra você também o site do Sebrae, onde eu posso fazer esse curso aí. Está pensando, não desista do seu sonho. A gente falou lá no primeiro bloco muito sobre o sonho e aqui é a realidade, né? Então não deixe de empreender. Espero que vocês tenham gostado muito. Guilherme, obrigada, viu, por receber a gente aqui. Obrigado a vocês. A tendência agradece muito e empreender é tendência, né? Exatamente. Até mesmo esses empregos que se foram na pandemia, infelizmente, até por questões de legislação aqui no Brasil, a tendência é cada vez mais o empreendedorismo, as pessoas gerarem o seu próprio emprego, a própria renda e o Sebrae está disponível aí pra orientar, atender todos vocês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto